Hoje, com mais de 10 anos no mercado, eu acredito que o escritório conte com mais de 2 mil clientes, 2 mil militares. Teve essa questão, como que eu vou cuidar dos meus clientes que são fora daqui de Uberaba. Por isso também a parte de tecnologia, de dados, que é tão importante para o nosso escritório. Então por isso que a WEA escolheu a Algar Telecom para nos ajudar nessa questão. Por ser uma empresa de qualidade e eficiência no mercado, que nos dá esse respaldo, né? De poder fazer o melhor trabalho, dar o melhor atendimento a esses clientes, de uma maneira rápida, eficaz e de qualidade. Então a Algar Telecom tem atendido as nossas expectativas. Deu algum problema no nosso servidor, deu algum problema na telefonia, a Algar está lá para resolver o nosso problema da maneira mais rápida possível. Eu recomendo a Algar Telecom.